Salve gamers, muito bem-vindos, estamos começando mais um episódio de Fabledon, esse vai ser o derradeiro. Existem duas coisas que eu quero fazer no vídeo de hoje para a gente encerrar nossa série, deixa eu só ver isso aqui. Carne por ovo? Não, não tem interesse, tá? Seguinte, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o meu herói que está aqui, ele está em missão, acho, né? Não, ele está por aí, acho que tem um rolezinho dele por aí. Eu quero que ele pegue nível 10, ele está com 37% para o nível 10, tá? Por quê? Porque isso está na conquista da Steam, eu quero fazer já uma vez antes de encerrar essa série. Aqui temos, eu estou em terceiro do reino militar, também quero aumentar isso aqui, mas a próxima avaliação acho que deve demorar um pouquinho. E por último, mas não menos importante, quero ver se rola meu casamento, tá? Bom, vamos então começar a dar uma brincada, aqui, ó, um cara aqui, já acabou minhas barracas. Eu vou deixar fazendo, então, duas barracas a mais. Tá? E quem sabe depois a gente coloca mais algumas aqui. Meu herói está vindo treinar, está tudo rolando como eu quero. aqui, para variar, já encher o estoque também, tá? E eu tenho bastante desempregado, a gente poderia até fazer mais um cara daquele ali, tá? Dá para pegar dois camponeses aqui só. Aqui talvez a gente possa, aqui também está meio escondido para trás, aqui, né? O café e tal. Aqui eu tenho um espaço que a gente possa fazer mais barracas até, aqui dá para fazer mais algumas barracas, ó. Como é o episódio final, a gente talvez venha precisar disso aqui, ó. Vão ter oito vagas para o meu exército aí, tá? Eu tenho, é, quatro, doze, doze e treze. Aqui eu tenho, é, doze e doze. Preciso de um arqueiro a mais. Então a próxima vez que eu vou fazer vai ser dois arqueiros, tá? O ritmo do jogo já está meio... Tá. Estamos em... 85%, tá? Da festa. Nossa amiguinha aqui já está em 38, já fez mais um por cento aqui treinando. Se aparecer uma missão para ele, óbvio que a gente embarca ele ali, porque dá mais XP, né? A missão. Então, já, se você está chegando agora para ver esse episódio aqui, vai ser um episódio um pouquinho longo para fazer essas três coisas que eu comentei com vocês, tá? Para cá, até se eu não me engano, a gente, deixa eu ver se eu coloquei cara para trabalhar aqui, coloquei a gente aqui. E aqui vai ter mais um então aqui também. Perfeito. Perfeito. Temos eventos aqui. Lenhador saltando que pisou em uma fada. Vamos enfiar ajuda. Vou gastar 5 de nobreza para isso. Vou cair para 29. Tá. Missãozinha. Aqui. Ué, ele está marcando que tem uma ali. Comércio. Nossa, eu não sabia, cara, agora que eu fui descobrir, depois de milhões de episódios, que eu posso comercializar algumas coisas, cara. Olha, tem muito... Eu tenho muito tesouro comparado a ele, né? Poderia comprar algumas coisas aqui dele, ó, por exemplo, carvão. Se eu comprar 100 de carvão. Vamos mandar aqui 200 de madeira. Acho que está bom. Vamos ver. Ah, tem que chegar mais para lá. 150 de pedra. Vai. Beleza. Fizemos a troca. Tá. Legal. Não sabia que tinha isso, tá? Agora a gente deu uma engordada então no carvão, que era o nosso pior. Eu tenho pouco líquido prismático também. Não, pouco não, né? Vou falar a verdade. Comida também está indo bastante, cara. Se bem que tem bastante pão. Carne também. Eu não estou vendo meus barracos sendo construídos. Vamos comprar algumas coisas aqui para a gente fortalecer o exército. Vamos comprar um pouquinho de vegetais de alguém. Vamos ver se você aceita comércio comigo. Quero 300 desse. Vou te mandar... Vamos ver. 300 desse. Dá muito. Tem que ser 75 mesmo, tá? Beleza. Fizemos mais um comérciozinho aqui. O que vai me dar uma sobrevida aqui. Nossa, o carvão que chegou foi sugado, cara. Foi absurdamente sugado. Então vamos aproveitar que eu tenho esse excedente de dinheiro e vamos pegar aqui agora de você. Opa, tem mais uma missão aqui. Vai precisar do herói. Então a gente tira o herói dali. Vem para cá. Cadê? Aqui, perdão. Vai 5 de cada aqui, tá? Qual que é o tempo que ela vai demorar aqui? 14 dias, 9 dias. Ninguém mais vai ter missão pra mim, né? Não. Você vai ser o cara que eu vou comprar agora carvão. 100 carvão. 100 de ferro. 50... Não, põe antes não vou mandar, não. 100 madeira. 100 de vinho. Tá difícil o negócio secar aqui. Então vamos fazer com o morzão lá. Meu doce! Que isso, rapaz. 200 aqui. Vamos comprar então de você, tá? Olha aí, aqui já deu. Bem boa. Fechou. Ok. Então compramos mais carvão. Ah, já era fim de inverno. Mas beleza, tá? E ficou pronto mais uma casinha ali. Agora vamos... Falta material. Falta armas, tá? Por isso inclusive que a gente fez mais um ferreiro. vídeo passado. 91% dos alimentos pra festa. Aqui tá tudo cheio. Pode dispensar vocês agora. Ah, não ficou pronto meus quartéis? O que que esses caras estão construindo? Eu mandei fazer mais alguma construção? Não, né, cara? Não tem construção. Ah, tem essa aqui, cara. Eu esqueci disso aqui. Então, peraí. Vamos vir aqui. Vamos priorizar vocês dois aqui, ó. Vocês todos, tá? Que daí agiliza meu jogo aqui. Pro lado de cá, essa construção gigantesca, cara. Tá faltando tábuas aqui ainda. E tá faltando bastante tijolos. Que a gente nem tem tudo. Tá? Agora priorizei esses caras aqui. Agora deve ir. Olha o topo aqui do... Achei que era o topo, não é não. É, ele mostra até um... Não é. Nosso resultado aqui da missão. Não é a missão que a gente foi agora. Perdi um duelista. Tá, então eu tenho que fazer um duelista pra repor ali. Que eu perdi, tá? Fazer um de cada. Na verdade, esse aqui tira. Depois eu tenho que fazer dois aqui, mas... Não tá na hora ainda. E aqui... Eu procuro pela realizadinha desse serviço. Por isso, eu posso ajudar qualquer reino. Eu vou dar esses recursos. E tem um novo nobre. Missões são criadas rápido. Felicidade tá bom. Vamos colocar mais um aqui. Mas... Nossa, dá pra encher alguns aqui. Pronto. Acho que agora encheu, né? É, sim. Beleza. A missão com o nosso herói agora. Fergus. Perdemos bastante vida. Perfeito. Agora o Fergus venha pra cá. Mais uma missãozinha aqui. Uma cabaninha aqui tá pronta. O Fergus agora foi pra 54% com essa missão. E a festa já tá 95% também pra rolar. Mais quartéis prontos. Mais quartéis prontos. Agora aqui tem 4, 7, 11, 13. 4, 6, 9, 12. Falta um arqueiro. Mas eu vou colocar... É, por enquanto um só. Agora faz dois. Não, não tem armas. Cara, tô com 23 mil, cara. Posso comprar armas, tá? Vamos pegar desse cara aqui e comprar armas dele. Vamos mandar dinheiro, porque eu tenho muito dinheiro. Vamos comprar aqui milão. Ou não dá, então vai ter que ser uns 5 mil. 4, 500. Fecha? Não. 4, 600. 4, 750. Nossa. 4, 800. 4, 850. Ae. Beleza. Agora a gente tem arma pra caramba. Pra fazer mais um cara aqui. Tá. Falta um quartelzinho ficar pronto ali. Eu acredito que pra cá... É... O ferro já acabou. Vamos começar a trazer tábuas. A gente já tem suficiente tábuas. Tem tudo o material suficiente, velho. Talvez, cara. Vai empregar um pouco mais dessa galera aí. Vamos pegar o... Cabana de Operários aqui. Né? E talvez... Cadê aquele estoque que tem aqui? Tá cheio também. Beleza. Tá. Aqui eu vou gerar mais alguns empregos. Vamos limpar a água. Dinheiro não é problema. Cara, se eu não me engano eu tô com imposto alto, cara. Exatamente. Vamos baixar um pouquinho o imposto ali. Ficar mais dentro agora. Opa! Primeiro reino de beleza. E tá pronta aqui a nossa festa. A gente vai chamar você. Organize uma festa. Príncipe Renato. Obrigado por organizar o banquete. Nós dois estamos no local. Parece interessante com os soldados. Esse reino distante. No curto do servidor no Líder Nobre. Eu aceito a Líder de bom grado. Mas acho que deveria informar primeiro que você já foi quem organizou tudo. Peraí. Informar primeiro a você. Já que foi você. Dê as boas-vindas a quatro arqueiros. Vamos pegar quatro duelistas, tá? E agora eu tenho que fazer de novo? Outra festa? É, mais uma festa não me casar então. Eu achei que era a mesma, cara. Não tem problema não. Aqui ainda vai mais um par de tempo aqui pra gente fazer outras coisas. Aqui vai liberar duas vagas só mais dois construtores. Isso vai cair pra 19 desempregados. Já caiu pra 17 os desempregados ali. Eu tenho espaço indo pra mais oito nobres, tá? Não sei quantas pessoas vão trabalhar aqui. Mas acredito que eu tenho pessoas suficientes já no meu reino, né? Como é que tá aqui? Trinta e sete tábuas faltando. Vamos ver o que temos aqui. Vamos lá. De novo. Eu acho que na diplomacia tem alguma coisa. Vamos flertar com ela aqui? Ah, Sina. Ai, que linda. Isso. Informações. Boneco, distribuidor, chapéu do samurai. Pois é, eu achei que eu ia me casar. Ah, agora que eu tenho que juntar todas essas paradas aqui. Acredito que seja isso. Vamos tentar comprar? Eu tenho 20 mil, cara. Vamos comprar pão. 20 mil, tem 410 mil e 300 mil. Tá, vamos comprar pão. Vou pegar esse cara aqui. Acho que ele deve ter um... Pão. Não, é... Eu quero comprar pão. Comprar todo o pão que você tá vendendo. Tá, vamos comprar. Comprei e foi pra 240. Vamos de novo. Agora nesse cara aqui. Você quer mais dinheiro? Aê. Beleza, assim a gente vai engordando ali. Tem mais um resultado aqui. Chegou mais alguma coisa. 400 grãos aqui, tá? Tô com 324 pães, tá? Tô com 324 pães, tá? É o que tá mais faltando pra mim aqui. Aqui eu vou comprar esses 90 pães. E vou comprar... 50 vinhos, tá? Nossa, já ofereci demais, né? Nossa, ofereci demais, né? Caramba, cara. Então eu tenho que ir sempre uns caras que estão melhor comigo aqui. Aê. Deixa eu ver se eu já tenho. 415. Aqui chegou... Ainda não. Vamos então agora nesse cara aqui ver se você tem também. 150. Vai, que cara. 500... Como que não tá juntando isso aqui, caramba? Preciso comprar vinho só agora. Ó, beleza. Agora eu consigo... Não, sem recurso suficiente. O que que não tem? 500, 500... Pão. Que desgraça, rapaz. Pão zerou aqui. Acho que com a Agnes... Essa aqui não... Tá muito, né? 493. Tem mais pão aí, tia? Zerou. Vamos procurar alguém que tenha pão. 94. Vou colocar algumas coisas que estão meio que em excesso aqui. Aê. Realiza um casamento. Muito bom. Aqui estamos, nossa jornada terminada. Fechado, cara. Que legal. Esse sou eu. Fechado. 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 Então, agora temos o final. O último Felizes. A gente coletou aqui. A gente coletou aqui. Era o último objetivo que tinha, né? Aqui, agora, falta pra mim, cara. Nível pro meu guerreiro, tá? Deixa eu ver o que que tem isso aqui. E... Winifred. Na união dos nossos corações e reinos a alegria soberana. Os votos foram proferidos. Nossos estandartes relaçados. E agora embarcamos uma jornada com um. Reinaremos com força e sabedoria como um só. Juntos nossos reinos professorarão como você a meu lado. Nosso destino é desdobrar-se em união gloriosa. Será que muda alguma coisa aqui? É, tá. Beleza. Não muda nada aqui no jogo. E aqui encerra nossa jornada, galera. A gente não tem mais missões. Como eu falei pra vocês, apenas esse tiozinho aqui tem que chegar a 100% aqui, tá? Mas é questão de tempo isso vai acontecer aqui e vai dar mais uma conquista na Steam. O jogo é bem legal, tá? Inclusive tem uma dificuldade que se você quiser sempre fazer dificuldades diferentes, você tem que casar com cada um dos caras diferentes ali, tá? Então aí você vê que o jogo vai ter oportunidades diferentes pra você agir. Sem falar que a gente pode ir atrás de mais membros pra encher todos os ministérios aqui, né? A gente ainda tem vaga pra mais oito... É... Olha, o tempo é reduzido dos treinamentos, dos soldados. Também poderia tentar ficar mais forte, né? Pra gente tentar conseguir aquela conquista de... Ó, um novo encontro apareceu. Vamos dar uma olhada. Vamos continuar um pouquinho aqui. A gente... Cadê os troços? Eu aposto que vai estar pra essa região aqui. Que isso, velho? Vem aqui, vamos ver o que que rola ali. Né não. Arqueiros pra trás. Tá. Infantaria à frente. E aqui a gente vai brincar com essa galera aqui. Olha lá. Beleza. Leve seu herói até nível 10. Ora, ora. Acabei de conseguir também. Tá. Deixa eu só acabar com esse encontro aqui que eu vi também. Que me deu uma curiosidade. Eu não tinha reparado esse gigante de pedra aqui. O resto dos meus tropos estão chegando lá atrasado. Pra variar. Você viu meu combatinho. Já levou meu cara a nível 10. Que era o que eu queria fazer desde o começo. Então... Dentro do prazo programado. Até conseguir acabar aqui, hein cara? No episódio aqui. Tentar restaurar as fechaduras. Vou gastar 20 de nobreza pra esse. Esse aqui... Nós vamos melhorar a vida dele aqui. Tá. Pronto. Tá aí. Senhoras e senhores. Encerramos a série com sucesso então. Todos os objetivos cumpridos do jogo. O jogo melhorou demais, cara. Quem não sabe. Um ano atrás eu cheguei a fazer uma série disso aqui. Que acabou em 4 episódios. O jogo em early access não tinha quase nada. Tava bem cruzão. E acho que em 2, 3 episódios a gente acabou ali. Foi bem horrível, tá? Melhorou muito. O jogo na versão 1.0 vale a pena. Coloca na lista do desejo do Steam aí. Quem quiser tá comprando. Que eu recomendo. Beleza? Um abraço e até amanhã então. Com uma novidade nesse horário aqui no canal. Até.